A máscara mortuária é do presidente da província, que é o Zacarias de Goss e Vasconcelos. Ela é feita com cera e ela foi moldada na fisionomia dele no leito de morte. Inclusive, se você for no arquivo, você vai ver essa máscara e dentro da máscara, no interior, você vê até os cabelinhos, que provavelmente na hora que foram fazer o molde, algum cabelo caiu. Então, muitas pessoas têm medo dessa figura ou desse item lá do arquivo.